Bom dia, meus amigos, e bem-vindos ao podcast do Link. No episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, a Virgínia. Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos e ensina português a estrangeiros. Portanto, teremos uma conversa sensacional, porque ela terá dicas ótimas para quem quiser aprender português ou outros idiomas. Se você estiver ouvindo o nosso podcast do Link, por favor, deixe a sua avaliação na Apple, nos siga no Spotify, Google Podcasts ou SoundCloud e, claro, não deixe de clicar em curtir nos episódios que você mais apreciou. Nós ficaremos muito agradecidos. Para quem ainda não conhece o Link e estiver aprendendo um novo idioma, dê uma olhada porque vale a pena. Eu uso o Link todos os dias, já que tem muito conteúdo legal de texto e áudio ou de texto e vídeo sobre vários temas interessantes em muitos idiomas. Com o Link, é fácil aprender novas palavras, porque você pode apenas clicar naquelas que você não conhece para ver a definição. Se você já usa o Link, você já deve ter percebido que o aplicativo tem uma aparência bem diferente. O Link 5.0 é um aplicativo totalmente reformulado, com uma interface mais fácil de usar, o conteúdo está mais acessível e tem alguns novos recursos super legais também com a opção de personalizar o aplicativo, tornando a experiência de uso do Link muito mais agradável. Com o Link 5.0 você terá uma biblioteca bem organizada e mais fácil de acessar, com muitos vídeos, áudios e livros no idioma da sua escolha. Também tem um sistema de metas diárias e sequência mais abrangente, mais acesso a conteúdo externo, que é bem legal, uma experiência de leitura mais simplificada, uma experiência de audição melhorada e mais opções de personalização, incluindo o modo escuro. Dê uma olhada pessoalmente, como já disse, eu uso o Link todos os dias, mas agora vamos à nossa entrevista. Então, hoje temos uma convidada muito especial, a Virginia. Creio que ela mora nos Estados Unidos e ela é uma professora espetacular de português, de português brasileiro, claro. E ela é a primeira vez que nós temos uma professora de português no podcast. Então, acho que vai ser uma entrevista super legal. Então, vamos começar. Virginia, então, bom, primeiramente, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho e o trabalho do Steve. Então, estou muito feliz em estar aqui hoje. Muito obrigado. A honra é minha, a honra é nossa. E gosto muito do seu trabalho também. E me diz, então, vamos fazer uma pequena introdução. Nos conte qual é a sua história, como que você se mudou para os Estados Unidos, como você se tornou professora de português e tudo mais. Claro, claro. Vou tentar falar em poucas palavras, porque é claro que a minha história com o ensino da língua é uma história um pouco longa, mas, basicamente, eu sou brasileira. Eu nasci em Teresina, no Piauí. Piauí. Eu acho que isso você não esperava. Legal. Eu morei muitos anos em São Paulo, Florianópolis, em todo o Brasil. E eu me mudei a Nova York há 10 anos. No Brasil, eu trabalhava com publicação de livros. Eu tenho formação em línguas, mas eu não trabalhava com línguas no Brasil. Mas depois que eu me mudei a Nova York, eu tive que mudar de ramo. Eu me mudei por causa do meu marido e eu estava um pouco perdida aqui com relação a profissionalmente falando. Então, eu voltei a estudar quando eu cheguei aqui, porque eu ainda não tinha visto de trabalho. Fiz mais um estudo, mais uma formação aqui em língua inglesa, em uma universidade americana. E aí, eu comecei a dar aula de português por acaso, porque eu queria fazer algo, eu não queria ficar em casa sem fazer nada. E eu comecei a dar aula de português em algumas escolas de língua estrangeira aqui em Nova York, em Manhattan. E eu me apaixonei pelo ensino da língua portuguesa como língua estrangeira. Eu não tinha a menor ideia de que haviam tantas pessoas interessadas em aprender o português brasileiro. E eu fiquei absolutamente fascinada por isso. E me apaixonei completamente pelo ensino e comecei a me dedicar muito a isso. Comecei a trabalhar como professora em período integral, dava muitas aulas, dei muitas aulas em escolas aqui em Nova York, em Manhattan. E, ao mesmo tempo, eu sempre me dediquei ao estudo de línguas. Eu amo estudar línguas desde criança. Eu acho que eu aprendi isso, peguei este amor por línguas da minha mãe. Minha mãe é professora de literatura de língua inglesa. Ah, que legal! Então, eu sempre ouvi muito ela falar de línguas. Ela também fala várias línguas. Eu sempre tive contato com línguas através dela. Então, uma coisa que, paralelamente, enquanto eu estava me dedicando ao ensino do português, eu sempre me dediquei a estudar línguas também. E eu descobri um mundo novo, depois que eu me mudei para Nova York. Porque quando eu morava no Brasil, eu estudava línguas, mas sempre presencialmente. Eu fiz alguns cursos em escolas, eu aprendi francês com um amigo, na verdade, que era francês e morava em São Paulo. Mas, depois que eu me mudei para cá, eu descobri o mundo online. Ah! Uau! Que legal! Uau! Canais de YouTube, podcasts, professores maravilhosos, que eu nunca tinha prestado atenção a isso antes. Comecei a seguir vários professores incríveis. Me matriculei em alguns cursos online para testar e para aprimorar. E foi quando eu comecei a sonhar em, talvez, fazer a mesma coisa para ensinar o português brasileiro. Naquela época, havia pouquíssimas pessoas, né? O ensino da língua estrangeira online era uma coisa muito nova. Agora, especialmente depois da pandemia, se tornou uma coisa muito comum. Sim! Simplesmente, muitas pessoas se você entra no YouTube, você vai ver um monte de novos professores, novos canais que não existiam há pouco tempo. Mas, naquela época, era algo novo. Então, eu comecei a sonhar e comecei a seguir muitos professores e sonhar com essa ideia de um dia criar um canal, criar uma escola de língua portuguesa baseada online. E é isso que eu tenho agora. Eu criei uma escola em 2018, então faz quatro anos e meio. eu abri a minha escola online, que chama-se Speaking Brazilian, e é uma escola totalmente online, com foco em ensino do português brasileiro como língua estrangeira. Que legal! Eu acho bem legal também que você é Speaking Brazilian, não é Speaking Portuguese, porque também já mata a dúvida, ok, não, é o português brasileiro, logicamente. Exatamente, muitas pessoas me questionam, mas por que esse nome não é português? Sim, é óbvio que é português, mas eu queria um nome mais divertido e um nome que deixasse bem claro que eu ensino a vertente, a variação brasileira do português, que, convenhamos, é bem diferente da variação falada em Portugal. Com certeza. E essa é uma questão muito interessante, porque, especialmente aqui na França, por exemplo, eu estou morando agora em Paris, e, na França, se alguém for para uma biblioteca ou para uma livraria e procurar por livros de português, acharão livros para aprender português e o português se chamará apenas de português, português. Mas o brasileiro, o português brasileiro será brésilhão, quer dizer, vai ser chamado já de brasileiro, não de português. E a minha teoria... Que legal! A minha teoria... O motivo pelo qual eles fazem isso, eu creio que é pelo fato de que... Bom, aqui na França tem muitos portugueses, e em Portugal também tem muitos franceses, e, geralmente, os portugueses, muitos portugueses falam, olha, eles gostam de ser bem claros na diferença. Não, ok, você já aprendeu, você aprendeu o português brasileiro, não é o nosso português lusitano. Então, me parece que muitos portugueses gostam de mostrar realmente a diferença que existe, e justo também, né? Eu acho justo. Exatamente. Até, por exemplo, no francês, o francês canadense de Quebec, é bem diferente. Não é só na pronúncia, mas nas expressões usadas, nas palavras usadas, bem diferente do... Exatamente. O francês da França, né? E assim vai. Que é bem legal. Mas, então, eu queria fazer umas perguntas legais relacionadas ao aprendizado do português em si. Primeiramente, logicamente, você pode responder essa pergunta de uma maneira geral, ou talvez até um pouco específica, que eu acho que eu já vou conhecer uma parte da resposta. Mas a pergunta é a seguinte, quais são as maiores dificuldades dos estrangeiros que estão aprendendo português? Eu adoro essa pergunta. Depende muitíssimo, como você deve saber. Depende muito de cada pessoa, depende da língua nativa que a pessoa fala, depende do lugar onde a pessoa mora, do ambiente, do contato que a pessoa tem com a língua. Mas, pela minha experiência, eu consigo dividir bem as dificuldades em dois principais grupos. Então, tem o grupo das pessoas que falam espanhol, ou outras línguas românicas, mas, especialmente, o espanhol. A dificuldade que essas pessoas têm é muito diferente da dificuldade de alunos que falam inglês ou alguma língua não romântica. É muito diferente. Então, eu vou falar brevemente sobre cada um desses dois grupos. Então, por exemplo, um falante de espanhol, ou italiano, ou até mesmo francês, mas, especialmente, espanhol, eles têm muita facilidade em entender. Então, eles conseguem facilmente se habituar a entender a língua. Eles ouvem o português e é familiar, não é tão difícil. Eles, com pouco tempo de estudo, eles conseguem entender muito bem. Mas, os falantes de espanhol, eles têm muita dificuldade em superar a barreira de falar português sem misturar com o espanhol. Esse portuñolo. Então, eu acho que a mesma coisa que ajuda é aquela coisa que atrapalha. Então, é muito fácil de entender, mas é muito difícil de falar sem misturar. O nosso cérebro mistura tudo. E uma coisa com relação à pronúncia, falantes de espanhol têm muita dificuldade com a pronúncia de certos fonemas que não existem na língua espanhola. Isso é tão interessante. É interessante que há muitos espanhóis diferentes, cada país tem uma versão diferente. Mas, de maneira geral, falantes de espanhol têm muitíssima dificuldade em pronunciar o som da letra Z. Eles pronunciam como S. Então, tem que treinar muito para conseguir fazer o som vozeado do Z. Eles têm muita dificuldade com a pronúncia da vogal O e O, fechada e aberta. Isso não existe em espanhol. Então, para eles, é UAU, o que está acontecendo aqui? Eles também têm dificuldade com a pronúncia do G. Geralmente, eles fazem o som do X. Então, pequenos detalhes que realmente tornam... Você percebe que eles ficam com aquele sotaque bem espanhol mesmo que eles estão falando português. Então, eles precisam trabalhar muito nisso. Mas, por outro lado, falantes de espanhol têm muita facilidade em entender português rapidamente. Em pouco tempo, eles conseguem ter um excelente nível de compreensão oral. E não têm muita dificuldade com conjugação de verbos. Eles aprendem geralmente rapidamente porque as conjugações são muito similares. É tudo muito similar. A gramática é similar. Certo? Então, eles têm essa facilidade. Agora, vamos falar sobre o outro grupo. Sim! E línguas não-românicas em geral. Eu tenho muitos alunos americanos porque a minha escola é baseada aqui nos Estados Unidos. Então, tenho muitos alunos americanos, especialmente... A maioria dos meus alunos, eles têm um relacionamento com o brasileiro ou a namorada, namorada, esposa, esposa. Eles têm muitíssima dificuldade na compreensão oral. É o oposto do falante de espanhol. Faz sentido. Eles demoram muito para superar essa barreira. Para eles, é uma língua completamente estrangeira. E eu entendo. Eu me coloco no lugar deles. Eu lembro... A primeira vez que eu ouvi alemão, eu fiquei desesperada. Gente, eu não entendo nada. Agora, eu estudei por alguns meses. Eu não falo alemão, mas agora, quando eu ouço, eu já não fico tão desesperada porque eu consigo identificar algumas palavras. Mas eu lembro que é algo totalmente estranho, né? Você se sente desconfortável ouvindo aquela língua porque você não entende absolutamente nada. Então, esse é um grande desafio para falantes de inglês. Eles realmente não entendem, não conseguem entender. Eles precisam de alguns meses para começar a se sentir mais confortável com a língua. Eles precisam se expor muito a língua para superar essa barreira de começar a conseguir entender, né? Ter um pouco de compreensão oral. E outra dificuldade muito grande para falantes de inglês é a conjugação de verbos. Ah, imagino! Porque, uau! O inglês é uma língua tão simples quando comparamos português e inglês com relação à conjugação de verbos. É claro que há alguns detalhes do inglês que são super difíceis também, os verbos irregulares, mas um exemplo bem simples, a conjugação de verbos no passado simples. No pretérito perfeito, né? Em português. É sempre igual para todas as pessoas, né? I did, you did, we did, they did. Em português, como é? Em português, são quatro conjugações diferentes. Eu fiz, fizeram, fizemos... Nossa! Gente, é uma loucura! Então, para eles, eles veem isso, eles entram em desespero, é muito difícil. Então, essa é uma barreira muito forte para eles conseguir, né? Superar e conseguir estudar e aprender conjugação de verbos corretamente. É um dos maiores desafios para falantes de inglês e falantes de línguas não românicas. Eu acho que, resumindo a isso, eu sinto que falantes de inglês não têm tanta dificuldade com a pronúncia. Têm dificuldade com pronúncia, mas é diferente. Eles têm mais dificuldade com sons nasais, mas eu sinto que eles pegam a pronúncia mais facilmente do que falantes de espanhol, por incrível que pareça. Olha que interessante! Apesar de ser... É, eles... Porque como... Eu acho que nós temos fonemas mais similares. Então, com exceção do som nasal. Sim. Eles conseguem pronunciar as palavras mais facilmente, mais corretamente, seguindo a pronúncia brasileira. Interessante, né? Bem interessante! Porque eu acho que... Bom, geralmente eles têm aquele sotaque fofo, né? Por exemplo, o norte-americano vai ter que ter um sotaque Estamos aqui falando! Tipo, é aquele sotaque engraçadinho. Também com o R, né? Fazer um R mais americanizado que parece um caipira brasileiro. Tipo assim, falar inglês, né? Exatamente! Mas fora isso, eu acho bem interessante porque... Sim, eu conheço norte-americanos e... Também, por exemplo, eu conheço uma canadense que... Eu tenho vídeos dela no meu canal. Eu a conheci em pessoa só uma vez porque eu estava em Paris e quando eu voltei para Vancouver a gente fez um vídeo juntos em pessoa lá em Vancouver. O nome dela é Mackenzie. Ela é canadense, mas o nível de português brasileiro dela é simplesmente incrível. E a pronúncia dela é perfeita. Mas ao ponto de que no meu canal e nos vídeos que eu tenho com ela, muita gente... Primeiro, questionando se ela não era brasileira mesmo e até falando... Não, Gabriel, essa menina está te trolando. Ela está brincando. Ela é brasileira e está te enganando. Está enganando a gente e tal. Mas não, ela é canadense mesmo e aprendeu e desenvolveu um nível espetacular de português em uma questão de alguns anos. Ela disse que depois de... Dentro de um ano, eu acho que ela já chegou à fluência, mas foi muito além porque especialmente devido à grande paixão dela pelo Brasil. Ela se apaixonou pela música. Ela tem muitos amigos na Bahia. Eu creio que ela foi para Salvador, mas viajou um pouco pelo Brasil. E ela tem um sotaque bem baiano do português. Que lindo! Então, é muito interessante ver o nível que ela conseguiu alcançar e realmente sim, logicamente, os hispanohablantes, eles vão ter, geralmente aqui, sotaque... E a mesma coisa também, por exemplo, comigo, com o meu espanhol. Eu cheguei em um nível legal do espanhol, mas geralmente, eu com certeza ainda tenho sotaque, especialmente porque eu venho me concentrando em vários outros idiomas. Venho focado, bem focado no chinês. Morando aqui na França, venho aprendendo, falando bastante francês. Então, tenho menos prática mesmo com o espanhol. Cheguei em um nível legal, mas com certeza, às vezes, eu misturo com o italiano também. E tem uma mistura de sotaques porque eu tive muitos amigos mexicanos em Vancouver. Então, desenvolvi um sotaque mais mexicano e com essas expressões, palavras que são usadas mais no México. Daí, também fiz amizades com colombianos. Daí, amizades mais aqui com espanhóis, aqui na França. Então, tá uma mistura de sotaques regionais, de expressões, que é uma coisa bem... Eu amo isso. Eu amo sotaques diferentes. Sim, é uma fofura, né? Ver isso nas pessoas, os sotaques diferentes. E um dos meus sotaques favoritos do espanhol é o colombiano. Que é um sotaque bem legal, mas os sotaques... Bom, também existem vários sotaques na Colômbia em si e no México em si também existe uma variedade de sotaques, mas geralmente os sotaques colombianos e mexicanos são os meus favoritos, pessoalmente. Que lindo. Eu amo sotaques. Eu estou mais familiarizada com o argentino porque eu costumava ir muito à Argentina quando eu morava em São Paulo. Então, eu ainda falo espanhol usando voz. Ah, voz. Que não se usa em outros lugares, só na Argentina. Já tiraram, já fizeram piada comigo aqui em Nova York. Uma vez eu fui falar espanhol com uma pessoa, ai, não lembro de onde ele era, não sei se era mexicano, acho que era outro país. Ele disse, não, 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 eu não falo argentino. Muito bom. Que engraçado. E aí, não sei nem se tem uma relação entre o nosso você brasileiro e o voz argentino, né? Pode ser que... É uma ótima... Uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Eu não tenho certeza. Não é nossa área de especialidade, né? Mas vamos ter que perguntar ao argentino, talvez. Mas que legal. E uma coisa também, logicamente, que deve ser bem difícil para o... Especialmente para o norte-americano. Bom, e para o... Acho que para todo mundo que está aprendendo português. Será, né? O ÃO, Ãns, né? Os sons, geralmente, para o pessoal que está começando especialmente a aprender português, eu vejo que é... É um problema bem grande, né? Para falar mão, pão, pães, mães. Exatamente, os sons nasais. Eu acabei de publicar um vídeo no meu canal do YouTube sobre esse assunto justamente para ajudar os alunos. São tantos sons nasais, o português realmente é muito rico em sons nasais. Sim, é verdade. Nós temos as cinco vogais nasais mais os ditongos nasais e são muitos ditongos nasais mas os ditongos realmente são os mais difíceis. Geralmente, a maioria dos alunos tanto falantes de espanhol quanto falantes de inglês eles têm a tendência a pronunciar um som apenas em vez de pronunciar as duas vogais, né? Então, por exemplo, o ÃO eles falam ÃO. Falantes de espanhol eles fazem muito isso, né? Tipo, São Paulo seria São Paulo ou São Paulo ou no caso dos americanos é São, né? Eles não conseguem fazer o som passar pelo nariz eles fazem o som oral sem nasalidade. São Paulo é muito é realmente muito difícil porque não existe esse som em algumas línguas ou se existe é muito diferente. Sim. E quais são as dicas? Você dá alguma dica geral assim para a pessoa conseguir desenvolver uma boa pronúncia? porque, por exemplo quando eu estava aprendendo russo quando eu estava começando a aprender russo existem sons do russo que são exclusivos do russo basicamente ou pelo menos até eu não conhecia e não conheço por exemplo sons como o Ã do russo para mim aquilo no início eu pensei assim eu não conseguia nem entender qual se era um e se era um e se era entre os dois e eu apanhei bastante para conseguir finalmente pronunciar corretamente tipo vui ou mãe e até que uma ex-namorada minha me ajudou bastante com a me ajudou a desenvolver a pronúncia mas eu fiz bastante listening para chegar ao ponto que eu consegui dominar aquele som e você tem alguma recomendação em relação a isso? porque eu acho que é parecida a situação claro exatamente eu acho que nós passamos por isso com todas as línguas eu passei eu ainda hoje tenho dificuldade com alguns fonemas do inglês morando aqui há 10 anos para a maioria dos brasileiros o TH é um desespero o TH e para mim ainda tenho dificuldade com algumas vogais Apple Apple bom depende também do da região porque por exemplo na Inglaterra em si existem tantos sotaques regionais que vão ser bem diferentes do americano então vou falar um A mais aberto tipo Apple the Apple nos Estados Unidos vai ser mais um Apple ou the Apple vai ser um som exatamente e é levemente diferente do nosso É no português não é exatamente o É e não é o A é algo no meio algo no meio exatamente realmente leva um pouco de prática ali então no português nós temos muitos sons que são diferentes das outras línguas e eu acho que a melhor maneira de melhorar a sua pronúncia é realmente começar com o básico ouvindo você tem que ouvir eu gosto muito muito de fazer um exercício de imitação de ouvir e repetir porque uma coisa que uma das dificuldades quando você está aprendendo uma nova língua você sabe disso mas eu estou respondendo porque você me perguntou com certeza não saiba mas é muito importante você treinar seu aparelho fonador porque por exemplo se você vai falar um fonema que você nunca falou antes que não existe na sua língua nativa você não sabe literalmente não sabe como movimentar a sua boca a sua língua suas cordas bucais para produzir aquele som então você vai ter que treinar é como fazer um exercício de musculação o seu músculo para produzir aquele som ele está fraco ele nunca foi treinado você precisa treinar movimentar o seu aparelho fonador então é muito muito importante repetir em voz alta então você primeiro tem que tentar identificar o som então isso vai ser através da escuta quanto mais você escutar ouvir e estiver em contato com a língua mais você vai assimilar esse conteúdo mas só ouvir não vai te ajudar a melhorar a pronúncia você precisa ouvir de forma ativa ouvir prestar atenção e repetir em voz alta tentar reproduzir aquele som no início vai sair horrível não vai sair correto a menos que você já tenha a facilidade com aquela língua mas com muita prática repetição você vai treinar o seu aparelho fonador a produzir aqueles sons então ouvir repetir ouvir repetir e é isso treinar é um exercício especialmente se é um fonema com o qual você não está nada habituado você vai precisar exercitar regularmente três vezes por semana com certeza senta e faz o exercício por cinco dez minutos para produzir aquele som e com tempo e prática você vai conseguir dominar aquele fonema sim sem dúvida absolutamente especialmente porque por exemplo para eu desenvolver uma boa pronúncia do mandarim levou bastante tempo e logicamente está longe de ser perfeita ainda mas geralmente os chineses me perguntam se eu já morei na China eu nunca fui à China então mas basicamente foram centenas se não milhares de horas de disposição e logicamente ainda estou desenvolvendo estou sempre melhorando mas para chegar no nível no qual os chineses começaram a ficar impressionados realmente foram centenas e centenas de horas de exposição ao mandarim para começar para finalmente chegar ao nível no qual eu já tinha uma familiaridade até com o idioma e começar a entender conseguir ouvir os tons diferentes e entender bem a diferença entre eles de uma maneira praticamente natural e conseguir reproduzi-los na fala também o que é algo bem interessante mas uma coisa que você levantou anteriormente também que eu acho legal mencionar é que eu também conheço por exemplo brasileiros que moram no Canadá há décadas mas ainda bom com níveis variáveis de inglês algumas pessoas até ainda com nível básico de inglês algumas até com nível inexistente praticamente de inglês quer dizer morar no país não é algo que garante aprender o idioma então isso é algo bem interessante eu também conheço brasileiros que moram aqui e não falam inglês nos Estados Unidos eu digo há muitos anos e não falam inglês porque essas pessoas se habituaram a sair a conviver apenas com brasileiros então se você mora em outro país mas você só convive com brasileiros e você não se expõe à língua não se coloca em situações nas quais você precisa se comunicar em inglês no meu caso falando dos Estados Unidos ou no caso em português se você for ao Brasil mas você sair apenas com pessoas que falam inglês e se comunicar apenas em inglês você não vai aprender português é verdade não vai ser por osmose então você precisa se expor uma coisa que eu faço quando eu estou estudando línguas eu tenho uma regra se eu estou estudando uma língua e eu vou para um país daquela língua eu decido que a partir do momento que eu coloco meu pé naquele país eu só vou falar a língua local ótimo e eu me faço de louca eu faço de conta que eu não sei falar outra língua muito bom então quando eu vou a França faz muito tempo que eu não vou a França saudade quando eu vou a Paris eu falo francês e eu me recuso a falar outra língua eu faço de conta que eu não sei falar inglês ótimo e mesmo que a pessoa fale às vezes a pessoa percebe que você tem um sotaque forte e ela switch ela troca para o inglês ah essa pessoa é estrangeira eu vou falar inglês com você eu faço de conta que eu não entendi e continuo falando em francês muito bom e funciona porque se você insistir a pessoa vai falar na língua nativa com você é um exercício é claro que é para uma pessoa que já está no nível intermediário se você é iniciante você vai ter que ir aos poucos mas você precisa se você você precisa se expor à língua se você não tem a oportunidade de ir ao país da sua língua alvo da língua que você está aprendendo você tem que se expor através de cursos online o programa que o Steve oferece é incrível do LingQ ajuda muito você a se expor à língua você tem que se expor ouvir, falar praticar o máximo possível entrar em contato com pessoas que falem a língua e se você vai ao país você precisa aproveitar a oportunidade com certeza se expor à língua falar com nativos caso contrário não adianta morar em um país realmente de língua estrangeira se você não se expõe à língua não é verdade especialmente por exemplo aqui existem países que são mais interessantes sobre esse assunto por exemplo bom a França em si especialmente Paris a tendência vai ser do francês mudar rapidamente para o inglês caso a pessoa tenha um sotaque a não ser logicamente que existem também franceses que vão ser mais que logicamente eles têm bastante orgulho da língua franceses que são de uma geração mais um pouco mais velha pode ser assim que seja que eles vão querer falar apenas em francês e às vezes até demonstrar que um pouco de não vão ficar muito felizes se a pessoa não falar nada de francês mas o mais importante realmente é tentar mandar ver falar francês mesmo para quem tem um nível mais um nível mais básico de francês tentar do mesmo jeito dizer bonjour e tudo mais mas uma coisa bem engraçada que eu percebi é o seguinte para o italiano para quem se alguém falar algumas palavras de italiano já basta para o italiano falar só em italiano ah que legal eles não mudam eles vão não ok já fala mas geralmente uma amiga minha italiana falou que a teoria dela é pelo fato que geralmente os italianos tem um nível mais básico do que o resto da Europa do inglês então por isso eles geralmente não vão ter tanta facilidade em mudar para o inglês então quem falar um pouco de italiano já mandam ver no italiano e tudo bem mesmo fica no italiano então mas geralmente na França muitas pessoas tem essa experiência que você relatou exatamente já passei por isso lá no Quebec é a mesma coisa as pessoas mudam para o inglês eles percebem que você tem sotaque e no Brasil por outro lado poucas pessoas falam uma língua estrangeira a maioria dos brasileiros fala somente português é claro que há muitos brasileiros que falam inglês e outras línguas mas de maneira geral se você está andando na rua ou indo a uma padaria dificilmente você vai encontrar alguém que fale uma língua estrangeira a maioria das pessoas vai conseguir se comunicar fluentemente apenas em português então para uma pessoa que está aprendendo português e viajar ao Brasil pode ser realmente uma experiência interessante com certeza para praticar a língua mas você precisa se dedicar e realmente evitar falar inglês e se concentrar e tentar realmente praticar e falar português sim é verdade olha adorei essa entrevista e seria fácil a gente continuar por horas infelizmente acho que vamos deixar para uma segunda vez porque temos muitos temas muitos temas legais que poderíamos abordar e continuar abordando mas senão o episódio vai ficar muito longo para o pessoal é um grande prazer conversar com você Gabriel é um grande prazer conversar com uma pessoa que tem um conhecimento tão grande de línguas muito obrigada por me convidar muito obrigado a honra foi toda minha foi uma conversa muito legal e você tem palavras muito sábias para compartilhar com os nossos ouvintes então obrigado Virginia obrigado um grande abraço um beijo gente abraço